Enquanto os pelos dessa deusa treme ao meu ateu Ela me conta sem certeza que viveu E gostava de política em 1966 E hoje dança no trinete que descendei Ela me conta que era atriz e trabalhou com ela Alguns homens foi belíssimos com a nossa mulher E tem muito ódio no coração e tem dado muito amor Espalhado em prazer e mudando Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis inventando o lugar Onde a gente é na natureza feliz E vão sempre em comunhão Que a tigreza possa mais do que o leão As caras da menina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina E ela diz que não E eu corri pro violão e vou lamento E amanhã nascer o azul É bom poder educar o instrumento Eu corri pro violão e vou lamento E amanhã nascer o azul Como é bom poder tocar o instrumento Como é bom poder tocar o instrumento E amanhã nascer oantal